E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo no canal pra vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a atualização que a Hot Toys fez no Spider-Man 2099 deles, lá do filme do Miles, né, através do Aranhaverso. Eu fiz o preview dele pra vocês no canal, e aí a galera reclamou, isso não só no Brasil, tá lá fora, a galera reclamou muito do visual dele e tal. Alguns gostaram, outros não, mas a maioria não gostou. E aí a Hot Toys percebeu isso, fez uma atualização, um upgrade aqui, com agora, com roupa de tecido nele, tá? Então aquele que foi anunciado antes, vocês esquecem, ele não vai sair mais. Ele vai sair dessa forma que tá aí nas imagens, tá? Tem até um comparativo aí dos dois lá do lado que eu fiz, pra vocês verem como era e como ficou. E aí também tem gente reclamando agora de novo, porque agora é tecido, agora vai marcar, não sei o que, eu preferia antes. Ou seja, nunca, jamais, em hipótese alguma vai tá bom pra todo mundo, nunca. Se lança do jeito que as articulações amostra, uma parte da galera ia reclamar. Agora, lançando assim, outra parte da galera vai reclamar. Então assim, eu, sinceramente, se eu fosse do marketing da Hot Toys ou trabalhasse pra eles, a minha sugestão seria, cancela e larga todo mundo sem. Porque a galera só reclama, nunca tá bom, nunca vai tá bom. Cancela e larga. Deixa só com o Miles e com a Gwen e pronto. Mas eles vão lançar mesmo assim, enfim, com reclamações. Vai sair com o tecido agora, tá? Com o tecido emborrachado, que é parecido com os outros Spiders. Ah, vai marcar, não sei o que, ninguém sabe. Ninguém sabe se vai marcar, tá? O que dá pra gente ver é que ele tem o efeito luminoso também, assim como a versão anterior teria, esse também tem, mas é um pouco mais forte, né? Fica um pouco mais bonito. Como a proposta da Hot Toys é essa, né? Evitar ao máximo mostrar as articulações, Então, eu curti mais nessa versão nova. Mas se ele tivesse saído de outro jeito também, eu não ia ficar de mimimi não, mano. O que sair, saiu. E a gente compra se puder, se quiser, se tiver vontade, acabou. Tá? É isso. Então, minha opinião é que melhorou, tá? Minha opinião é que melhorou ficando dessa forma aí. Mas, pode ser que boa parte de vocês não concordem. Ah, não, eu prefiro o anterior e tal. Enfim, cada um tem o seu argumento, cada um tem a sua preferência. E é assim que é. Se eu vou fazer review dele, não sei. Não sei mesmo, tá? Eu vou fazer o da versão da S.H. Figuarts. Isso eu tô confirmando aqui. Mas o da Hot Toys, né? Já é caro pra caramba. Eu não sei se eu vou ter espaço. Vamos ver. Esperar ele sair. Só vai sair no fim do ano que vem. Vai demorar. Então, até lá tem chão ainda, tá? Mas eu quero saber de vocês. Vocês preferem a versão anterior, com as articulações à mostra, estilo Legends e Mafex, ou agora, com o tecido cumprindo as articulações? Dizem nos comentários, bora ver. Mas sem treta, galera. Só comenta, só deixa sua opinião. Não era inscrito ainda, chegou agora. Se inscreve. Abraço. Fui.